Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Que noite maravilhosa para se gravar algo extraordinário para você, gente. Uma casa linda, fantástica. Esse é o condomínio Velas da Marina, aqui na praia de Capão da Canó. É um condomínio com marina particular, você pode ter um barco, uma lancha, um jet ski e guardar ela aqui no condomínio. Inclusive, meu caro, você pode usar toda a lagoa aqui do nosso litoral e acessar até o mar se quiser. Meu caro, quero te mostrar essa mansão maravilhosa, ficou pronta há pouco tempo. 454 metros de área privativa, 450 metros de terreno, mobiliada finissimamente, linda, maravilhosa. Cinco suítes, piscina em concreto, a casa é totalmente automatizada, linda demais. Quero que você venha comigo, nós vamos te mostrar, eu e meu celular e Deus. Nós vamos te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão incrível. Inclusive, minha gente, ela tem uma condição super facilitada de pagamento, você vai se apaixonar. Gente, que casa linda, que casa maravilhosa. Para quem não conhece a nossa praia, Capão da Canoa fica 130 quilômetros da capital, Porto Alegre. Gente, olha só esse abrigo de garagem, olha que LED lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Ali na frente nós temos uma oliveira centenária, gente, linda, toda iluminada. Umas dormentes de pedra-ferro aqui, concreto aqui. Pedra de basalto, linda, gente. Olha o naipe das casas, olha os seus vizinhos, gente, ó. Top, né? Aquela azulzinha que você está vendo lá, ali é marina. Aqui é um terreno que custa na faixa de 6, 7 milhões. Cada terreno tem dois aqui. E lá, marina, você pode estacionar o seu barco ali, tá bom? Só para você ter uma ideia. E agora nós vamos entrar na sua casa linda, maravilhosa. Mas olha aqui, gente, um detalhe, ó. Ripado aqui para quebrar, dar aquele toque no layout, sabe? Maravilhoso. Abertura de PVC, perfil alemão. Olha, é bem grosso, gente, ó. Aqui, isola bem, então. E quero dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Capão da Canoa, no Condomínio Velas da Marina, a casa é totalmente automatizada, tá bom, gente? Você aperta o botãozinho, as cortinas abrem, as luzes se ligam, ligam o ar-condicionado. Gente, a casa é maravilhosa. Piso porcelanato polido, junta seca, 1,20 por 1,20. Gente, lindo, gente, ó. Piso porcelanato. Pé direito alto. Olha que lustrizão lindo. Bacana, né? Tá dando até sombra ali em cima da lareira. Lareira, a lenha, tá, gente? Aqui, que bota a sua lenha aqui, bota a lareira lá. Aqui tem uma caixinha para... Deve ser... Vamos ver aqui, gente, ó. Mas deve ser o sistema, então, de som. A casa também tem caixa de som para tudo que é ao lado. Ó, exatamente. Eu guardar controle e tal. Ó, lindo, lindo, gente. Essa casa aqui. Olha só o jardim de inverno aqui, gente. Caraca. Linda, né? Nem sei para onde que eu vou, gente. Que casa sensacional. Vem aqui no canto. Olha o panorâmico aqui da casa, gente. Linda demais. O construtor que fez essa casa aqui, o proprietário, ele parceria. Tudo a receber imóvel aqui na praia, gente. É um cara que é, assim, ó, facilitador de negócio. Eu costumo dizer, se você sentou na frente dele, você não compra se você não quiser. Porque não é pela condição que você vai deixar de comprar. Que ele facilita bem para você comprar. Olha só, gente. Uma sala de estar lindíssima. Sofá. Acho que esse aqui é o Natuzi. Não tem marca aqui, mas acho que é o Natuzi. Dois lugares lá. Mais quatro aqui. Mais duas poltronas. Seis pessoas aqui na sala de estar, gente. Nem dá vontade de sair daqui. Que linda demais essa casa, meu caro. E detalhe, tá, gente. Olha esse espelho com LED atrás. Olha que legal. Um espelho, sei lá, deve ter uns dois metros por três e meio. Uns dois metros por três e meio. Esse aqui deve ser um metro por três e meio. Olha que lindo, gente, ó. Top, né? Ar-condicionado tá aqui. Detalhe aqui, gente. Olha, ripado do MDF. Lindo, lindo, lindo. Aqui uma escala, gente. Toda ela é de quartzo branco. Olha só. Tá vendo o barulhinho das árvores? Ali na frente tem um lote, tá? Ele não tá vendo. Mas na frente desse lote é a lagoa. É a lagoa, meu caro. Ali é uma área verde. É a lagoa. Inclusive, o heliponto é aqui na frente. Você pode chegar com o seu helicóptero aqui e vir de a pé pra sua casa tranquilo. Olha só. Antes de nós ir pra lá, que eu nem sei mais pra onde que eu vou. Que casa top, gente. Antes de nós começar a explorar aqui, eu quero te mostrar aqui que a gente tem um lavabo. E temos a suíte do vovô aqui. Olha só, gente. Esse é um lavabo. Esse aqui, acho que é o Marmory Perla. Torneira Manocumano, quente e fria. Olha só que legal. Lindo. Nem tá ligada a luz, tá? Tá só a arandela ligada. Deixa eu ver se eu ligo aqui. Agora liga a luz. A ventilação mecânica liga, então deixa eu desligar. Então, esse aqui é o lavabo. Banho das suas visitas. Aqui é a suíte Té. Seja bem-vindo a sua suíte Té. Ou a suíte do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Ou a sua suíte, se você gostar de morar aqui embaixo, né? De usar a suíte de baixo. Lindo também esse banheiro aqui. Olha só. Tem espelho lá. Espelho aqui. Aqui tem um box, gente. Até lá em cima tem LED, meu caralho. Um gesso, chuveiro a gás com ducha já. Olha que top essa ducha aqui, gente. Caraca, olha que top. Olha que da hora. Já acoplado. Eu fiquei surpreso. Eu já vi isso aqui, tá? Mas eu fiquei surpreso porque normalmente as pessoas não usam aqui. Mas esse aqui já usa, né? Olha que top. Aqui um nicho também com LED. E aqui, gente, ó, é o dormitório, então, do vovô, da vovó, uma cama de casal, cabeceira estofada, arandela estilo disco voador, linda lá. Já vou te mostrar. Ó, aqui, gente, olha só. Olha o detalhe aqui, gente. Maravilhoso. Ali tem uma porta-janela que abre, sai pro jardim de inverno, lateral da casa. O televisor tá aqui, espelhão tá aqui, ar-condicionado, gente, ó, prontinho também. Ó, prometi, vou te mostrar. Olha que diferente. Alguns quartos tem a mesma... Uma porcelana, um gesso, bem diferente. Que legal, né? Dá um detalhe legal, gente. Olha que bacana que tá ali. Guarda-roupa tá ali, duas portas. Ali tem dois gavetões. Tem aqui uma mesinha, botar um computador. Guardar uma mala, um cabideiro aberto aqui, gente, ó. Isso é sensacional. Chega aqui, já pendura aqui a sua camisa e tal. Já pega, coloca o sapato aqui em cima, se quiser, ou aqui embaixo. Ai, ai, já tô fazendo a sua parte aí. Já tô te dando sugestões até onde botar a roupa, né? Olha, gente, o detalhe, ó. Essa não precisa tá cuidando. Mas olha só. Vem cá. Aqui a gente tem um ambiente. Um ambiente. Dois ambientes. Três ambientes. Quatro ambientes. Cinco ambientes. Daria pra fazer um sexto aqui na frente da Cristaleira. E mais um lá fora. Sete. Então, dá pra fazer sete ambientes totalmente integrados aqui, gente. Pessoas interagindo onde quer que estejam. E olha só que interessante que nós temos aqui, meu cara. Nós temos uma adega. Olha que linda. Ela não é subterrânea pra você esconder o vinho das suas visitas. Mas ela é semi-subterrânea. Porque ela tem um degrau. Um degrau pra baixo, gente, ó. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. Ela tá cadeada, meu cara. Se não, eu ia abrir pra mostrar pra você. Que pena. Eu ia tomar aquele lá. Não, tô brincando. Não se bebe em trabalho, né, gente? Aliás, nem se bebe. Pra ficar tranquilo, tá? Olha só. Lindo, né, gente? Esse detalhe aqui pra você guardar os vinhos. E ela é climatizada. Tem o ar-condicionado lá, tá bom? Não se preocupe que os seus vinhos não passam calor e nem frio. Olha só, gente. Então, aqui tem uma outra sala de estar. Vamos dizer, uma sala de leitura. Bota um poltrona aqui. Coloca aqui um copinho de café e vende seu livro aqui. Aqui, então, a mesa de bilhar. Que não pode faltar na casa de um gaúcho. O bilhar, o chimarrão e a carne, né? Isso não pode faltar. Olha que legal isso aqui, gente. Nem sei o que é isso aqui, meu Deus. Pra que que serve isso? Pra botar um copo. Pra botar um copo aqui. A garrafa aqui. Eu acho que é isso. Diferente, né? Aqui, então, a mesa de bilhar. Aqui do lado da casa, a gente tem um acesso também. Uma porta-janela que abre aqui. Acessa o pátio da casa. Bem iluminado aqui. Aqui atrás. Olha a vista que você tem aqui, gente. Do livro. Lindo, né? Gente, esse vídeo vai ser grande. Não, eu tô meio na metade. Aqui uma mesa de jantar. Dois, quatro, seis, oito, dez lugares. Aqui que legal essa corrente de madeira, gente, ó. Representando um elo da família, um laço, né? E aqui, dá pra notar, gente, ó. Um lustro estilo Covid já morreu. Bem pouquinho, mas tá bem bonito, né? Ah, aproveitaria, me desculpe, né? Mas é o meu jeito aí. Se Deus quiser, nós vamos encontrar o comprador dessa casa aqui no YouTube. E você, meu querido amigo da espectador, vai me ajudar. Dando um joinha, dando um clique aí, vai poder me ajudar, tá bom? Aqui uma cristaleira, tá, gente? Ó, já tem algumas, algumas taças aqui. Aqui tem um armário, eu tô... Eu tô em dúvida, gente, aqui. Esse armário aqui, ele tem tudo pra ser a espera de um elevador, tá? Você pode colocar um elevador na casa. Deixa eu ver aqui. Ah, por aqui eu não vou conseguir ver. Mas é exatamente a espera de um elevador, ó. Olha só. Então, ali, o elevador sobe e sai ali. Ou desce e sai aqui. A casa tem espera para o elevador. Olha, gente, que legal. O pé direito de, cara, 10 centímetros. No mínimo tem de PVC aqui. 10 centímetros. Então, aqui chegou a parte da cozinha. Quem ama cozinhar? Quem ama fazer comida gostosa pros seus familiares? Ó, aqui é a parte da cozinha. 2, 4, 5 poltronas. Uma ilha de quartzo branco. Uma chopeira aqui, gente, ó. Olha só. Só baixar aqui, o chope já sai na sua caneca. E detalhe, tá, gente? Ó, a máquina do chope, essa aqui não fica aqui. Não faz barulho. É a serpentina aliada à rua. Duas cervejeiras aqui, gente, ó. Pra você colocar suas bebidas geladinhas. Fogão cooktop aqui. Electrolux 5 boca, gente, ó. Aqui um exaustor também. Top. Ó, uma plantinha, gente. Isso aqui é alumínio, gente. Olha que lindo. Maravilhoso aqui. Aqui, deixa eu te mostrar. Vamos mais pra trás aqui. Aqui uma geladeira também da Samsung, gente. Olha só. Uma vocation fried. Olha que lindo isso aqui, gente. Cara, isso aqui é desejo. De qualquer mulher casada, né? E o desejo do marido é conseguir pagar uma dessa. Sabe que a felicidade do marido é comprar as coisas pra mulher, né? Então, marido, ó. Quer fazer tua mulher feliz? Vem buscar a chave dessa casa aqui. Ó. Aqui, gente, eu acabei fechando só pra te mostrar. Ela fecha, isola. Aqui a gente tem uma segunda, vamos dizer assim, uma segunda cozinha. Aqui na praia a gente chama cozinha de apoio. Então, a bagunça acontece aqui, a fritura, alguma coisa. Acontece aqui, uma comida mais forte assim, né? Acontece tudo aqui. E aqui, você só recepciona os convidados e tal, né? Então, aqui na cozinha de apoio, a gente tem uma pia. Temos aqui um ralo pra escorrer ali de alumínio. A lava-louça tá aqui. Outro fogão cooktop. Outro exaustor lindo também. Eletrolux, gente. Isso aqui é tecnologia do outro mundo. A gente tem forno e micro-ondas. A torre quente aqui. Já vou te mostrar? Pera aí. Cara, nem sei onde que eu vou. Olha só. Área de serviço gigante. Bastante armário, muito espaço. Aqui a gente tem a maca de lavar e secar totalmente aqui prontinha, equipada pra você. Só vim buscar, meu cara. E vamos voltar aqui, olha só. Torre quente, forno, micro, mais uma geladeira Eletrolux novinha aqui. Armários, armários, gaveta. Mais um espaço aqui pro café da manhã aqui, gente. Mais uma cristaleira ou pra guardar copa aqui mesmo. Gente, a casa não acaba. Olha só, tem outra peça aqui. Olha que legal, gente. Aqui é um dormitório de serviço, tá bom? Um quartinho de serviço. Que futuramente pode ser o quarto de jogar. Tipo, joga tudo que sobra aqui. Aqui a gente tem mais... Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui. Mais um banheiro também. Deixa eu ligar isso aqui. Com o televisor, tem tudo aqui, gente. Então, um quarto de serviço. Uma dependência de empregado. Não sei como é que fala a sua cidade. Ali também já com ar-condicionado. Aqui também com LED. E agora eu quero te mostrar a parte da casa aqui de trás, gente. Mas antes nós vamos explorar... Essa churrasqueira aqui, gente. Olha só. Nós temos aqui os espetos automatizados. Que eles giram com apenas um clique. É maravilhoso demais. Olha que legal. E a gente tem também aqui, gente, ó. A nossa grelha. Que ela levanta e sobe conforme a sua vontade. Aqui então já um fogão fogareiro a gás. Pra você fazer aquele charque que sobrou do churrasco. Aqui em cima pra você fazer o churrasquinho. Vendo o gol do Grêmio. Aliás, o Grêmio hoje... Hoje não. Esse ano promete, hein. O Isito Soares vai detonar esse ano. Ah, gente. Não vamos falar de time. Senão vai dar muita polêmica aqui. Vamos dizer assim, ó. Fazendo churrasco e vendo o vídeo do corretor da praia. Ah, agora sim, né? Gente, olha que área linda que a gente tem aqui. Estou pra te dizer que parece que esse terreno tem mais de 15. Mas aí vai estar na descrição aqui embaixo tudo certinho, tá? Aqui a gente tem um balanço, tá, gente? Olha que legal. Um balanço móvel, assim, né? Não sei como é que fala o nome disso aqui. Mas eu chamo de balanços espreguiçadeiros aqui. De Junquatã. Pode ficar molhando. Gente, o sol já se pôs, mas o céu tá vermelho. Tá lindo lá, gente. Ali você vê um dos pôr do sol mais lindos do mundo. A lagoa, a serra e o sol se pondo. E a gente tá falando do pôr do sol na serra com a lagoa a menos de um quilômetro do mar. Diferenciado, né? Ó. Não vou fazer propaganda do concorrente, mas essa casinha tá 30 milhões, tá? Tá vendo? Em breve no canal. Mas olha só, gente, ó. Tô aqui no canto da casa. Olha que linda, gente. Essa fachada aqui atrás. A casa é demais, essa casa aqui. Maravilhosa. Aqui tem um deck molhado. Bota as espreguiçadeiras aqui. Tem hidromassagem aqui. Tem lá também. Toda cercada com podocarpo, tá, gente? Que essas plantinhas são cerca-vivas. Iluminadas de noite. Esse detalhe da luz. Esse detalhe aqui, gente, de fora. Eu não consigo te mostrar de dia. Por isso que eu tô fazendo de noite. Essa casa, ela vale. Ela tem. Ela tem condição de ter dois filmes. Um de dia e um de noite, tá, gente? Olha que linda. E pra você que tá preocupado, eu vou te dizer. A posição solar dela é frente e leste, tá? O sol nasce lá e o sol se põe lá. Do outro lado, tá bom? E agora vamos conhecer, então, as suítes de cima. Tá preparado pra se apaixonar agora? Agora que você vai se apaixonar. Porque essa casa, gente, ela é de tirar o fôlego. Olha só. Aqui tem um botãozinho secreto. Quer ver, ó? É botão... É tomada clique, tá, gente? Eu clico, ó. Ó, vamos ver o que acontece. As cotinhas descendo, ó. Automatizado. E lembrando que a casa toda ela é, gente, ó. Com sistema de som, ó. Aqui tem uma caixinha de som. Lá tem outra. Lá tem outra. Ali tem outra. É toda ela completinha, meu cara. Vamos ver o que acontece apertar essa daqui. Vamos ver. Ó, agora tá baixando aquela ali, ó. Olha que bacana. Você só não pode ter pressa de ir embora. Então, aperta o botão e deixa baixando. Ou você acessa o seu telefone e vai abrindo antes de chegar. Ou vai fechando depois. Fecha devagar. Mas é normal. Você tem que fechar devagar mesmo. Senão pode dar problema. E, gente, um sistema desse de cotinha automatizada é caríssimo. Olha que lindo, gente. Parece que você nem está aqui. Parece que outro país, outra casa, né? Mas que bom que você está realmente aqui comigo. Seja bem-vindo de novo, mais uma vez, a esse vídeo, a esse canal. E muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a de cima. Aqui, então, gente, uma escada. Olha que legal. Tudo de quartzo branco. Até para botar uns vasos, algumas coisas aqui do lado ainda. É bem clean, assim. Bem legal. Aqui também tem uma cortina que sobe. Aqui, gente, ó. Ela é automatizada. Lá também, automatizada. Só que eu vou dizer para você. Eu apertei tanto botão que eu nem sei onde é que é. Depois eu vou ficar meia hora para desligar. Para desligar aqui. Mas vamos lá, gente, ó. Olha que legal esse detalhe aqui, gente, na escada, ó. Lindo, né? Você está comigo aí? Você vem comigo aí? Então, eu quero te fazer um desafio agora. Quero que você me siga lá no Instagram. Olha, vamos trocar umas ideias lá no Instagram. Lá eu consigo dar mais atenção. Lá eu estou mais próximo de vocês. Aqui, às vezes, não consigo responder todos os comentários. Aqui em cima, um sofazinho lindo. Até tem um pano aqui, gente. Não foi o que eu coloquei, tá? Um paninho aqui. Eu acho que a moça esqueceu aí. Um paninho aqui em cima. Sinal de limpeza, de cuidado, tá? Vocês têm que ver quão cheirosa que está essa casa aqui, meu cara. Lindo. Olha a vista que a gente tem aqui, gente, ó. Top, né? Ó. Imagina seus filhos correndo lá. Seu maridão olhando televisão. Hã? O que a senhora acha? Imagina só isso. Seus amigos buzinando o carro, chegando lá na frente. O senhor estacionando sua Land Rover. Estava comentando aqui, né, gente? Sua Land Rover branca. Você chegando nessa casa. Com aquele vestido lindo, maravilhoso. Aquele sapato que brilha de longe, né? Aí, imaginando aqui, sabe? Você toda chiquérrimo. Seu marido aqui, gente. Resperando aqui, né? A sua visita. Linda demais, né? Que cena linda que vai ser. E agora eu quero que você venha comigo, gente. Olha só. Tem um espelhão aqui, gente. Vem cá que eu vou te mostrar. Lá tem três suítes lindas, mas eu quero te mostrar aqui primeiro. Ó. Aqui que o elevador vai sair, tá, gente? Tá? Essa casa tem espelha pra elevador. Aqui tem um detalhe de imóvel, tá? Um armário aqui com nicho pra você tá guardando aí. Cobertor. Guardar uma bolachinha, uma coca-cola, um chocolate escondido. Acessar no quarto, deixar no quarto, né? E olha só, gente. Então, aqui é a primeira suíte. Seja bem-vindo à sua suíte aqui em Capanga Canoa. Uma cama de casal, cabeceira estofada, cara. E essa aqui vai ter o teto lá em cima. E olha só, tem um LED aqui que eu não liguei. Vamos ver. Ah, agora sim. Cara, olha só que lindo, ó. Ali, quer ver um detalhe aqui, gente? Olha que legal isso aqui. Não pode deixar as crianças ver, senão elas vão querer ficar brincando. Ó, apertou aqui. Ela vai abrir... Fechou, tá? Vou apertar. Ó, agora ela vai abrir a janela e vai abrir as cortinas também, gente. Olha que legal. Bacana, né? Olha que legal, gente. Sensacional. Dá vontade de ficar brincando o dia todo. Ó, tô brincando, tá? Tô brincando que eu tô brincando. Essa foi boa. Aqui um televisor, tá, gente? De frente pra cama, você vê o vídeo do corretor da praia. Aqui um espelho, gente, com touchscreen. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Aperta o botãozinho aqui. Ó, olha que show, gente. Bacana, lindo demais. Aqui tem um closet, vamos dizer assim, né? Dois, três portas aqui de guarda-roupa. Mais um mega armário todo espelhadão aqui, gente, ó. Olha só. Maravilhoso isso aqui. Aqui, então, ficou o painel da TV separando essa parte aqui. E aqui é o banheiro dessa suíte, gente, ó. Todo clean, todo branquinho, espelhado. Porcelanataria em todo ele. Olha só, gente. O box é teto-chão. Vai até lá em cima e até embaixo. Lixo com LED. LED lá em cima no gesso. Olha o detalhe, gente. Abertura de PVC. Linda demais. E agora, meu cara, eu quero te mostrar a segunda suíte, que é linda também. Vem cá. Olha só, gente. Até tem um negocinho aqui. Eu achei que isso aqui ligava. Só pra deixar a toalha pendurada, pra não apanhar da esposa e deixar ali. Não joga na cama, né? Olha só. Vem cá. Aqui tem uma suíte. Essa aqui é a principal. Dá uma espiada aí. Olha que linda. Tá. Agora vem cá. Vem cá. Dê um like. Vem cá. Quero te mostrar essa aqui primeiro, ó. Essa aqui é a suíte dos guri, tá? Aqui no Rio Grande do Sul se fala suíte dos guri. Dos piá. Duas camas, então, de solteiro, tá, gente? Aqui estofadas, cabeceira também. Aqui um MDF. Aqui um nicho pra deixar o telefone ali. Tomadinha do lado. Guarda-roupa, duas portas. LED em cima. LED embaixo. Ar-condicionado. Olha que legal esse lustre aqui, gente, ó. Bem diferente, né? Rebaixamento em gesso. O televisor tá aqui. Olha que legal, gente. Esse banheiro. Olha esse detalhe desse piso aqui, gente. Ele imita uns detalhes que tem pedra dentro. É um curselanado, tá? Parece que é um caco de vidro, mas não é. Piso lindo, maravilhoso. Espelho aqui. Olha só. Tem todo dinossauro aqui, gente, ó. Esperando você, meu cara. Esperando pra sentir o seu cheirinho. Ai, ai. Tô brincando, gente, ó. Lá tem LED também atrás do gesso. Choveira a gás. Lindo, maravilhoso esse nicho ali. E essa é a suíte dos guri. E agora vem cá, eu quero te mostrar a terceira suíte aqui de cima. Essa é linda. Uma cama de casal maravilhosa também. E eu já vou abrir aqui, gente. Tá abrindo lá. Eu acabei de descobrir mais um botão de LED aqui. Vou apertar esse botão aqui. Ah, ligou alguma coisa aí. Ah, ligou lá. Dá pra ver no reflexo do vídeo. Olha só, gente. A cortina abriu. A veneziana abriu. PVC tela mosquiteira, tá, gente? Aqui. Ela faz parte dos três mosquiteiros. Tela de mosquito. Mais fácil, né? Olha só. Cama de casal. Cabeceira estofada. Olha que quadro lindo, gente. É um desenho do elefante. Muito legal. Preto e branco essa foto. Televisor tá ali. Mais armários ali embaixo. Aqui em cima o piso, tá, gente? Ele é um material... Deixa eu até te mostrar aqui. Ó, ele é um material... É um porcelanato, tá? Que imita o piso laminado, tá? Lindo também, tá, gente? Maravilhoso. Aqui um guarda-roupa gigante. Três portas. Até eu abrir isso aqui porque... Tem um detalhe aqui, gente. Olha só. Tem LED dentro do guarda-roupa, meu cara. Olha só. Lindo, né? As gavetas aqui. Um espelhão pra você se produzir aqui. Aqui a gente tem um banheiro. Um banheiro prontinho. Lindo também. Maravilhoso esse banheiro. Tem um detalhe. Olha só. Lá da parede do box. Até o chão aqui é a mesma pedra. O mesmo porcelanato que imita essa pedra. Aqui é cuba porcelana. Tem um dinossauro aqui. Também. Ó. E aqui nós temos uma sacada, gente. Gigante. Vamos ver o terraço, né? Vamos ver quando é que eu abro aqui. Vou te mostrar. Vem cá. Olha só, gente. Tem um detalhe da fachada lindo aqui. Eu te mostrei lá de baixo. Se você não viu, volta lá. Sacadão. E essas duas suítes, elas se interagem. A principal e essa daqui. Que são virada pro oeste, tá bom, gente? Virada pro oeste. Então, essa casa, gente. É uma das casas. A venda aqui no condomínio Velas da Marina. Mais próximas da lagoa. Isso é um detalhe que... Ela tem uma vantagem sobre as outras, né? Bem perto da lagoa. E um outro detalhe que eu quero dizer pra você. Que essa casa não vai ficar muito tempo à venda. Por dois motivos. Essa casa é muito linda. Muito linda. E essa casa, o proprietário, gente. Ele facilita o pagamento. Ele recebe imóvel aqui na praia. Que, no invés do surdo, estude imóvel como parte do pagamento. E agora sim. Seja bem-vindo à sua suíte master aqui em Capum da Canoa, gente. Olha que linda essa cama de casal. Olha só quantos travesseiros pra você fazer aquela guerra com seu marido. Comemorando a compra dessa casa. Mesmo sem ter todo o dinheiro. Você pode parcelar, sabia? O proprietário vai me matar. Porque ele quer vender a vista, né? Me desculpei, mas... O senhor quer vender a vista. O corretor quer vender de qualquer forma. Ah, tô brincando, gente. É bem melhor pagar a vista que ficar devendo, né? Bem melhor. Olha só. Então, aqui é a suíte principal. Tô aqui no canto dela. Aqui tem uma poltrona linda, maravilhosa. Você pode botar aquela mesinha pra você botar os pés aqui. Assistir televisor lá. Ou você pode assistir a sua esposa tomando banho na banheira aqui. Meu cara, olha só. Aqui é um LED, tá, gente? Você achou que eu ia abrir, né? Mas eu não vou. Olha só. Eu não sei onde é que abre aqui. Só por esse detalhe. Deixa eu ver se não é aqui. Vem cá. Cara, eu já piquei mais de uma hora expulha nessa casa aqui. Não. Olha que lindo que fica o clima aqui, gente. Nossa, fica romântico, né? Deixa ele ligar. Olha só, gente. Então, o televisor tá aqui. LED tá aqui. Olha o detalhe, gente, da parede. Parece que é duas portas lá, né? Mas não é. É uma porta no meio. Eu vou te mostrar. Vem cá. Olha só. Então, aqui a gente vai acessar o seu closet, gente. Olha que lindo aqui. Deixa eu ver uma coisa, ó. Olha só. Vamos ver. Olha só. Legal, né? Vamos abrir aqui. Acessando, então, o seu closet. A senhora me dá licença, me dá licença, ó. Aqui já temos dois guarda-roupas, duas portas. Decorações aqui. Aqui bastante armário pra você colocar bastante sapato. Olha só. Muitos sapatos cabem aqui. Tênis, sapatênis. Aquele sapatinho brilhoso, sabe? Final de ano que você só usa no Réveillon. Tá aí. Aqui um espelhão lindo, maravilhoso. Aqui outro guarda-roupa, só que com vidro. É meio espelhado, meio... Não sei como é que faz isso aqui. É meio espelhado e também é meio transparente ao mesmo tempo. Aqui, gente, ó. Mais armários aqui totalmente abertos. Cabideiro, LED em cima. Aqui, acho que essa porta aqui corre. Ó, essa porta aqui corre, gente. Olha só. Mais gaveta, mais um pulo pra você sentar aqui. Mais duas poltronas. Mais cabideiro aqui, gente. Olha só. Mais sapateiro aqui, hein? Olha só. Que top, gente. Top, top, top. Aqui é só o close. Agora eu quero te mostrar a sua sala de banho. Vem cá. Olha só. Lembrando que ele tem uma porta-janela gigante que acessa a sacada do terraço que eu te mostrei na suíte de trás. Ah, aqui tem um detalhe, tá, gente? Espelhão também daqueles touchscreen, ó. Aperte o botãozinho e ligou. Olha que legal. LED pra tudo que é lado. Aqui, meu cara, então, é a sua sala de banho, tá? Duas cubas, a do casal. Espelhão com LED também. Ali você abre pra guardar as suas coisas. Dois chuveiros, tá, gente? Vem do teto aqui, estilo cascata. Banheira de hidromassagem linda. Você abre ali, acessa. Tem, por enquanto, enxerga a lagoa, enxerga a praça na frente, enxerga o helicóptero pousando, se quiser. Abre ali também, só que eu não sei onde é que abre. Não achei, mas prometo que quando você vim, a gente vai abrir. E quando você comprar, nós vamos descobrir juntos, tá bom? Fica tranquilo. Gesso fora, fora aqui, gente. Lá, LED, tá? Só pra você ter uma ideia, essa suíte tem mais de 75 metros, tá, gente? Só essa sala de banho aqui, ela tem, gente, um tamanho aproximadamente aqui de uns 20 metros, tranquilo, tá? É um dormitório, uma suíte de um apartamento. E aqui atrás, gente, ó, é a parte do sanitário. Então, fica escondidinho aqui. Não vai fazer nada aqui pra este mês, então fica escondido aí. Tá, gente? Então, essa é a casa dos seus sonhos. Eu quero, desde agora, já te agradecer. Se você viu o vídeo até o final, gente, 30 minutos, muito obrigado mesmo. Comenta pra mim se você viu até o final. E comenta assim, eu assisti teu vídeo e eu sou da cidade tal. Eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e você colocou a cidade onde você viu. E quero te agradecer, gente. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Gente, o link da casa tá aqui embaixo, tá, gente? Entra aqui, acesse nosso site. O meu WhatsApp tá aqui na descrição, quer falar comigo, chama aqui. Não fique bravo, porque às vezes eu demoro um pouco pra responder. Eu tô gravando, tô fazendo outras coisas, mas você é a prioridade, tá bom, cliente? E, mais uma vez, se interessou, clica nesse quadradinho que apareceu aqui e você vai direto pro nosso site. Um abraço. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Dê sabedoria, saúde e paz. Até mais, gente. Tchau.